O canal Detalhe da Notícia no YouTube, no exato momento em que o homem acusado de latrocínio estava chegando aqui estava sendo trazido, está aí mais um trabalho excepcional do pessoal do Jim Paul e você acompanhando aqui com exclusividade na nossa página no Detalhe da Notícia no YouTube no momento em que ele estava sendo trazido, aqui portanto para ser ouvido e aqui o nosso canal Detalhe da Notícia no YouTube, lembrando que esse é um vídeo exclusivo mas eu tenho que ir aqui na central de polícia civil, a gente acompanhava aqui a chegada este homem acusado de um caso latrocínio que se deu registrado então no interior do estado de Alagoas e aqui a informação que a gente recebe é que foi mais um trabalho realizado pelo pessoal do Jim Paul especialíssimo, o Jim Paul que é um grupo de investigações que tem trabalhado em todo o estado de Alagoas, principalmente com o objetivo de localizar foragidos da Justiça a informação que a gente recebeu sobre essa situação aqui, claro, e você acompanha na matéria completa aí na nossa página, é que este homem acusado de um caso latrocínio que se deu na região de Maravilha um caso de grande repercussão a gente vai trazer, claro, no próximo vídeo mais detalhes sobre esse caso esse vídeo curto, apenas para a gente registrar para você o momento em que ele chegava e era apresentado aqui na central de polícia civil e lembrando, denúncia pode ser feita através disso, denúncia 181 o detalhe da notícia no Youtube o relato policial mais completo no interior do estado e lembrando, denúncia pode ser feita através do nosso grupo de investigações